Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, ela vai buscar o Henrique, dez, onze, fala compadre, feito, feito, você já vai? Vai com Deus então, doze, bom domingo, bom domingo pra você também, vai vir amanhã trabalhar? Vai vir trabalhar amanhã? Não, vai vir o Thiago, meu Thiago, então tá, um abraço, três, quatorze, quente, vai buscar o Henrique, dezesseis, a irmã do Henrique vai bater recordes, dezesseis, dezesseis, oito, dezesseis, nove, vinte, vinte, vinte um, vinte dois, vinte três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vai acabar a bateria do meu celular, trinta e um, trinta e dois, eu acho que não vai acabar nunca, trinta e três, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, deu, né? Chega, né? Quarenta, vai o boletim, chega? Vai, ganhou, 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 dois, irmão, trinta e quatro, parabéns, Valentina, você é campeã, quarenta e cinco, deu, chega, parabéns a ganhadora do círculo cinquenta, aí, já perdi a cota, já perdi, tá, tchau, 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 tchau tchau, chega